Música Eu sou do que? Na periferia Eu sou do que? Eu sou da favela Eu sou do que? Na periferia Eu vou na rua no mar Eu quero te encontrar Eu vou na rua no mar Prepara pra subir Prepara Salve o fraco Música Passe no raquete Música Música Passe no raquete Passe no raquete Obrigado.